Meninos, o recado que eu tenho pra dar pra vocês é algo que eu tenho certeza que vai fazer total diferença no teu preparo, no teu resultado final na residência. Porque as imagens nas provas já são uma realidade e você precisa se preparar pra isso. As imagens hoje em dia não aparecem só pra você interpretar um laudo, você tem que laudar. Você, por exemplo, se sente apto pra olhar essa imagem desse feste de uma paciente que sofreu um trauma? Você sabe interpretar isso? Você sabe interpretar essa ultrassomografia transvaginal? Você tá vendo uma imagem anexial de uma gravidez ectópica? Você tá vendo aqui qual é o bi-rides dessa ultrassomografia que veio como complemento da mamografia? Qual que é o bi-rides da mamografia? Qual que é o achado dessa radiografia de uma paciente com câncer de mama que tem aqui uma manifestação pleural? Ou dessa menina de dois anos aqui com uma tosse recorrente? Meninos, as imagens estão aparecendo cada vez mais nas provas. E são aquelas provas que realmente fazem o coração de vocês baterem mais forte. Pra isso temos o MediImagem. Venho dizer pra vocês que as inscrições abriram. E uma super novidade que agora vocês têm vídeo aula disponível no MediSoft na palma da mão de vocês. Vídeo aulas sobre pneumo, neuro, cardio, a parte de gastro, a parte de IGO, claro. E você vai ter tudo aquilo que você precisa pra dominar as imagens na hora da prova. Então não perde mais tempo e eu tô te esperando no MediMate.